Mas vamos à fala do técnico do River, o Alassim Lemos falou desse jogo aí, vamos pegar a fala dele agora aqui no Segue o Lance. Escoletas muito comprometidos com o trabalho, com essa camisa, né, que eu não me canso de dizer que é uma camisa pesada. Então é uma responsabilidade muito grande e a gente vem ajustando esses meninos, né, eles vêm entendendo o que a gente vem pedindo. Falta muito a melhorar ainda dentro do que a gente pensa que o River merece, né, mas a dedicação desses meninos é que está fazendo a diferença dentro de cumprir algumas situações a nível tático, né, e eles colocando a técnica deles juntamente com a parte física a gente está conseguindo ter uns bons resultados nesse início. Lógico que, né, muito cedo ainda, mas estamos indo passo a passo, o River está mostrando para o que veio dentro da competição. Santos Piauí, obrigado meu irmão, Sidney Santos, grande expoente aí do esporte piauiense. Pois é, a fala do técnico do Alassim Lemos falou sobre a vitória, sobre os garotos, né, a meninada do River e aí sem reclamações, né. Agora vamos à fala do Toninho Peço, Toninho Peço que é o técnico do Coriçabá, fez alterações da última partida para essa, colocou mais um atacante, tirou o meio de campo, mas ele vai falar mais aí sobre a arbitragem que foi duvidosa. Então vamos à fala do Toninho Peço e já já voltamos aí com a classificação e os jogos da terceira rodada do Piauiense. Um gol, aquela bola estava no nosso pé e houve um erro, uma bola foi para o centro, uma batida no gol com o desvio e ela entrou. Então até esse momento a gente mandava no jogo, depois ainda continuamos mandando no jogo, mandando as ações do início ao começo, pressionando o adversário e um pênalti que não existe. O pênalti que a arbitragem deu aqui é brincadeira, tá, tem trabalho do lado de cá, tem seriedade, sabemos que o River é um time grande, que tem estrutura, uma potência, mas aqui tem muito trabalho, tem muita responsabilidade. O árbitro para dar um pênalti desse ele tem que estar muito convicto. Aí eu tenho uma situação igual no segundo tempo, qual é o critério? Puxou é bênalti então, se o futebol não tem contato para ele, qualquer contato ele vai ter que marcar, ele tem que usar o mesmo critério. Aí do segundo gol, a gente ainda continuou tentando, voltamos, tentamos dar uma mexida no intervalo para agredir o adversário, continuamos com o posse de bola e no fim do jogo, a única jogada que teve uma trabalhada que eu acho que estava impedido, e ele deu o gol, que foi o terceiro gol do River. Eu tive um gol aqui que não estava impedindo, o de trás estava, quem fez o gol não, aí ele deu o impedimento. Então qual o critério? Qual o critério? Então futebol é resultado. O River mereceu ganhar porque fez os gols, mas a gente jogou muito bem, não pode ter terra arrasada. Quem olha o placar vai falar, nossa, não, eu não vejo nessa situação. A gente tem muito respeito, mas quem viu o futebol de verdade viu que a gente tentou o tempo inteiro. Agora um pênalti inexistente. Um gol que a bola estava no nosso pé, aconteceu um erro que é normal, a gente tem que estar preparado para esse erro. Um desvio e ela entrou. E um outro gol duvidoso. Entre aspas, aí eu tenho uma situação de pênalti para mim, eu tenho um gol e eu não tenho o gol. Então a vitória tem que ter o mesmo critério, tem que ter discernimento para o time do interior e para a capital. Você tem que ser idôneo nesse sentido. Então para um lado tem e para outro não. Picotou o jogo todo no segundo tempo, picotou, caiu, andou. Então assim, ninguém aqui está tirando o mérito da vitória do River em momento algum. Eu estou dizendo o que eu vi dentro da minha partida. Da equipe que produziu, que tentou, acabou em um erro individual, um pênalti inexistente. E no fim do jogo a gente tentando, já com a perna cansada, o nosso tempo de trabalho é muito menor. E a gente não conseguiu absorver para fazer o placar e tentar igualar. Fazer um ou tentar igualar. Então assim, agora trabalhar, a gente tem pouco dia para recuperar. Dentro da tabela, lógico, nós pegamos os três maiores investimentos com mais tempo de trabalho. Mas não é desculpa para ninguém, todo mundo vai ter que jogar contra todo mundo. Recuperamos dentro do nosso domínio. Sabemos da qualidade do adversário, o River já passou, parabéns a eles. Eu acho que esses detalhes fazem a diferença para se analisar a partida no contexto geral. Então, partir para a próxima partida, analisar o que foi feito com qualidade, melhorar esses detalhezinhos que a gente perdeu no detalhe. E buscar fazer uma grande partida respeitando a qualidade, o tamanho do investimento e dos jogadores. Mas futebol é dentro do campo, é 11 contra 11, igualdade, cinco substituições. E dentro do nosso domínio, a gente vai tentar fazer essa pontuação. O campeonato está apenas começando, mais 12 partidas pela frente. Continuamos com um ponto ainda. Mas necessidade de vencer e pontuar e não tomar mais gol de erro com detalhe. O Flamengo, o Flamengo teve muitas chances, né? Teriam chances de gol, pelo menos. Você acha que essa finalização precisa ser trabalhada na próxima partida para o Flamengo? Sim, com certeza. Eu acho que quem entende, quem busca o entendimento do jogo de verdade, um futebol que a gente busca analisar todos os pontos, logicamente que vai dar 3 a 0. Mas a gente criou, a gente tentou, a gente teve mais posse de bola, a gente jogou dentro do campo do adversário. Ó, um time do interior, com pouco trabalho, fazer isso daqui, dentro do Lindofo, uma torcida dessa, um clube dessa envergadura, ó, os meninos estão de parabéns. É o detalhe. O detalhe do primeiro gol muito cedo, uma entregada, assim, uma bola nossa, de domínio para tirar a face, a gente acabou perdendo. Um pênalti inexistente. Você não pode marcar um pênalti desse, sabe? Num campeonato dessa envergadura. Marca para um lado, beleza. Marca para o outro, teve para o meu. Aqui na frente dele, ele não deu. Um gol, um impedimento que não estava impedido na nossa frente. Então, assim, esses detalhes fazem a diferença. E esses 3 pontos não voltam mais. Pois é, galera. Tá aí, fala do Toninho Peço, tá irado aí com arbitragem, não é para menos, né? Pênalti lá foi inexistente, você viu nas imagens aí. E aí, outras coisitas mais, mas aí, infelizmente, já passou 3x0 para o River e agora erguei a cabeça e pensar no Fluminense. Galera, o Fluminense é o líder do campeonato. É o líder do campeonato, vem de duas goleadas, de 4x0, de 3x0 nas duas primeiras rodadas. Então, o Coriçabá vem um grande teste. Como o Toninho falou, né? Teve a felicidade, ou a infelicidade, de pegar os 3 primeiros maiores investimentos aí no campeonato, nas primeiras rodadas. Mas todo mundo vai jogar contra todo mundo. E, enfim, o Coriçabá tem que estar preparado aí. Domingo, vamos estar lá, firme e forte. Se você puder ir lá ajudar o Coriçabá, pagando o seu ingresso, estando para a região do estádio, vai ser muito forte aí. Muito bom para o Corizão. Vamos lá. Torcedor é na derrota e na vitória, beleza? Coriçabá. Coriçabá.